Olá pessoal, pra você que está chegando hoje no canal, a Daniela não me conhece, eu sou a Liza More Então vamos lá para mais um vídeo no canal E hoje com o nosso vlog mais... isso aí, o nosso vlog mais de número 7 E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, fica por dentro nos próximos dias Deixe seu joinha, seu comentário, deixe também a sua sugestão de vídeo Que pra mim é muito importante saber o que vocês querem ver aqui no canal Lembrando que nesse mês de dezembro tem vídeos todos os dias, do dia 1º ao dia 24 de dezembro Vamos lá começar esse vídeo Pois é, que fui pegar lá agora com o moço da entrega Chegou a televisão É da Samsung Aí deixei aqui no corredor, gente Porque... Esperar o maridão chegar Pra guardar Ah, então coloca, filha Esperando o maridão chegar Pra poder Colocar ele ecrã A gente pensei que fosse menor Não entendo, gente, de coisa de televisão Não me pergunte tamanho Nada Porque eu não sei Só sei que até que é grandinha É maior do que a gente tem na sala Vou mostrar o que aconteceu com a nossa entrega na sala O que aconteceu ali? Você tá procurando um negócio na televisão, gente? Olha Ficou com esse risco aqui Já tem um bom tempo que ela tá assim Tem um risco É uma grande taxa aqui É uma pequena taxa É outro lado Tem uma pequena taxa aqui E tem essa coisa aqui Aí tá começando a sair uma outra ali E isso aconteceu a mesma coisa Na nossa televisão lá no Brasil Na minha mãe Na televisão Nossa, não, né? Na televisão na casa da minha mãe Começou assim, novinha E entrou ali Sim Aí você tá procurando uma canção aí na televisão? De um filme que ela viu Tô ajeitando o meu almoço Sim Olha Aqui é a fotinho de quando a Alissa fez o ano Do aniversário dela de um aninho Um ano? É, a fotinho que tá ali Era seu aniversário de um ano Ela fez o ano Ah, que esse filme aqui, olha Que a gente assistiu Eu acho que foi na Netflix Só que você procura agora na Netflix Não tem na Netflix Aí eu tava procurando a canção pra ela cantar Esse desenho aqui, olha Uma seleção de animais cantores Olha, a nevinha chocha A nevinha chocha caiu hoje Porque a previsão mesmo de neve Será para amanhã A previsão mesmo da neve é para amanhã Agora sim, tá vindo a nevinha Pois as neve agora estão nas caras Demorou, mas tá chegando, olha Se continuar assim Toda tarde Vai ter neve para mais de metro E aí E aí E aí Nevando muito E fazendo frio Fui lá fora Na sacada de casa Coloquei esse casaco Porque Tá nevando E a Alice Ela está melhor, tá gente Ela está melhor Foi só Uma febrezinha mesmo Espero que continue bem assim O dia hoje Ela está passando E ela está super bem No vídeo de ontem Vocês viram que ela está Um pouquinho melhor, né Ela estava Interagiu comigo no vídeo Então Ela está continuando Assim, interagindo Hoje eu estou gravando dois vídeos Porque hoje eu não fui trabalhar Então tem que acelerar Para não ficar em falta com vocês E eu estava, né Agora há pouco Eu estava olhando Meu Instagram E vi que a Simone A Simoninha Da Favela para o Mundo Hoje ela irá fazer uma live Hoje de tarde Então a live dela já foi o ar Vou ver se eu consigo assistir A live da Simoninha Para quem não conhece a Simone A Simone, ela morava na Inglaterra Ela morou na Inglaterra Durante um tempo Acho que foram cinco ou seis anos Morando na Inglaterra Eu lembro que quando ela foi para a Inglaterra Eu tinha pouco tempo Aqui na Suíça Eu estava grávida da Alicia Mais ou menos isso Eu já tinha a Alicia A Alicia era uma bebezinha Tanto tempo Que eu e a Simone Conversamos Nos conhecemos assim Virtualmente Que eu nem lembro Quando eu conheci a Simone Tem até um vídeo meu aqui no canal De uma entrevista Que eu fiz com a Simoninha Vou deixar aqui Em um projeto Que eu tenho aqui no canal Que se chama Vidas de Imigrante Que eu faço vídeos Com mulheres brasileiras Que migraram Estão em outro país E contando a sua experiência Como mãe Como mulher Como cidadã Em outro país Como uma imigrante Em outro país Resumindo tudo Que a vida às vezes Não é fácil Para quem está morando Fora do Brasil Então a Simoninha Ela foi uma das primeiras pessoas Com quem eu fiz esse vídeo Então dá uma olhadinha E confere aí Vou deixar também um link Na descrição do vídeo Para vocês verem Como tem tempo Que eu e Simoninha Nos conhecemos Agora já vai dar três horas Vou lá dar uma olhadinha Acompanhar a Simoninha A live dela Vou tentar assistir muito Porque como a Alissa hoje Está em casa Está meio doentinha Às vezes ela me solicita Ela está bem Não está com febre Está lá assistindo desenho Filmes de desenho E vou dar uma conferidinha Lá na Simoninha Adoro escutar a Simoninha falar Adoro Fiz uma massa de biscoito Mas Acho que não deu certo Gravei a receita Mas acho que desandou Gente Até apaguei já a receita Até para poder liberar espaço No celular Porque A massa Desandou Nunca tinha feito Esse aqui Eu sempre faço um outro tipo De massa com a Alissa Mas esse aqui Olha Ficou parecendo Um brigadeiro de copo Desandou Gente Desandou Vou ver se eu consigo Salvar esse biscoito Para colocar no forno Porque Eu fui fazer um outro diferente Fazer um outro diferente Testar uma nova receita De biscoitinho de Natal Mas não deu certo Então esse final de semana Vou fazer com a Alissa O que a gente costuma fazer Vou ver o que dá para fazer Se depois que assar Se vai dar em alguma coisa Porque eu teria que colocar Aqui olha Dentro dos meus negocinhos Mas Do jeito que ficou aqui Olha a rena Ele não vai ficar aí Ficou mole a massa Vou fazer bolinha Vou fazer bolinha Com a colher E colocar aí Bom gente Quando eu coloquei Ficou redondinha a bolinha Mas agora Está parecendo um cookie Nosso biscoito de Natal Cookie Mas vamos ver como vai ficar Ficou esparramado Tinha ficado uma bolinha bonitinha Com espaço e tudo Mas tem uns que até grudaram Você vai colocar Você vai colocar filha Ah sim Eu estava olhando na água Eu coloco muito Não tem problema Coloca no outro um pouco agora Isso para papel O que não custa é muito suco O que não custa é muito suco O que não custa é muito suco Pronto Coloquei lá Vamos ver como que vai ficar Está já escurecendo A luz ali embaixo Olha Acho que dá para vocês verem Ele já está ficando acesa Nossa árvore de Natal também Ela ilumina tudo sozinha Ela ilumina tudo sozinha Né filha Ela liga toda sozinha O papai que colocou Para colocar assim Com o negocinho Né A nossa televisão Está aqui ainda A maridão não tirou da caixa Está aqui ainda Ele veio almoçar Não tinha tempo De tirar da caixa Nem nada Então ela está aí Pronto Nós estamos já de noite Né E eu consegui assistir A live da Simone Na verdade não é ainda de noite Está começando a escurecer 10 para as 5 da tarde Consegui assistir a live da Simone Um bom ainda Uma hora mais ou menos Começou aqui na Suíça Às 3 horas da tarde 11 horas no Brasil Gostei muito de assistir A live da Simoninha Na da favela para o mundo Que ela está agora no Brasil E ela me fez um convite Fiquei super emocionada Fiquei muito feliz De ela me convidar Para poder participar De uma live com ela Lá no canal Da favela para o mundo Vamos marcar ainda Não conversei com ela ainda Deixei ela lá fazendo ainda a live Ela me convidou lá ao vivo Durante a live E aceitei de prontidão Então fica aí aguardando aí Que eu sei que Se eu entendi bem Vai ser agora no mês de dezembro Vai ter uma live Eu participando lá no canal Da favela para o mundo Lá com a Simone Gente O biscoito virou um bolo Um pão Parece um pão doce Não parece? Muito engraçado Como ainda tem massa Eu vou fazê-lo Uma bolinha Menorzinha Não tem problema Tem não filha Gente Gente Você tá melhor filha? Todo mundo perguntando Você tá melhor Sim Tô muito melhor Né? Não tava com febre nem nada Olha gente Agora vou colocar Essa outra fornada Vou colocar os enfeiticinhos Em cima ainda Vamos ver o que vai dar Isso aqui tá cara De um pão doce Não vou colocar o outro No forno agora filha Sim Agora a mamãe vai colocar Os negocinhos em cima Mamãe tá colado Não tem problema filha Depois Ela vai fazer o bolo O outro ficou Vou colocar isso aqui em cima Ela vai sentir o outro bolo Não é bolo filha É biscoito Você sabe que é biscoito Você fez o bolo aqui Não Porque ele cresceu Ficou assim Mamãe não fez bolo Vou decorar Vai decorar? Tá bom No final até que deu certo Hein? Eles ficaram Carombões O que eu fiz primeiro Ficou um bolão Ficou bem Não consegui fazer com a forminha Pra ficar com uma decoração bacana Mas tá bom O gosto tá maravilhoso São aqueles biscoitinhos Que o Papai Noel não O Saint-Nicolas dá Para as crianças Aqui eles chamam Na parte francesa De biscom Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que amanhã Terá vídeo de novo no canal Vídeo todos os dias Até o dia 24 de dezembro Então Esse é o nosso Vlog mais de número 7 Então espero vocês aqui amanhã Eu estou no Instagram Arrobalizamore Vida na Suíça Não esqueça de deixar seu like Deixar seu comentário Curtir esse vídeo E compartilhar também Para ter um alcance maior Para outras pessoas Que ainda não conhecem Aqui o nosso cantinho Beijo pessoal Fique com Deus Tchau tchau E até o próximo vídeo